Professor Fernando Schiller com a gente sempre às segundas e às quintas-feiras aqui no meio do dia. Hoje, Schiller, para falar sobre o Enem, né? A gente teve ontem a presença maciça de estudantes espalhados por todo o Brasil para o primeiro dia de provas. No domingo que vem tem mais prova para o pessoal que sofre uma pressão danada nessa época da vida. Fala do Enem para a gente também, Schiller. Boa tarde para você. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Débora? Olha, fazendo uma análise rápida aqui do Enem, o Enem foi criado em 98, acho que ele facilitou o acesso das pessoas ao ensino superior, era a principal porta de passagem para o ensino superior no Brasil, e é por isso que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho tratado esse assunto durante muito tempo já, em artigos, etc. O que me preocupa no Enem, duas coisas basicamente, dois dados que surgem do Enem. Primeiro, vamos lá, nós estamos falando de 4 milhões e 300 mil pessoas, 4 milhões e 326 mil pessoas fazendo o teste. Então, ele induz todo o ensino, especialmente o ensino médio no Brasil. Por quê? Porque a análise das provas, das questões, dos vieses, aquilo acaba orientando a forma como os alunos aprendem nas escolas, porque, obviamente, as escolas acabam preparando para o Enem, preparam de maneira geral para muita coisa, mas também, e muito especialmente, preparam para o Enem para que o aluno possa ir para o ensino superior. E aí, vamos lá, é uma velha discussão brasileira, quer dizer, a prova não pode refletir preferências ou opções ou vieses políticos de quem faz a prova. Quer dizer, essa é uma discussão, assim, parece que o Brasil é um país cansativo, quer dizer, ele repete mesmo o erro sempre, mesmo o problema sempre. Vamos pegar um exemplo dessa prova, né? Uma prova, é evidente que as provas de exatas, matemática, não pode ter muita ideologia. Em que peça, eu não duvido nada no Brasil, 2 mais 2, vamos lá, dá 4, independente do viés do professor. Mas as provas de humanas, cheia de opinião, uma prova toda opiniática, toda enviesada. Imagina uma questão que diz o seguinte, o capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante de ser subjulgados para, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Ou seja, aqui o capitalismo é visto, quer dizer, a economia de mercado, de maneira geral, enquanto os países avançados estão lançando foguetes para Marte, o mundo vive já o pós-globalização, você tem lá 15 milhões de MEI no mercado de trabalho brasileiro, nós estamos falando, aliás, uma frase do Cornelius Castoriadis, que eu conheci muito bem, que é um filósofo francês, um filósofo francês falecido há muito tempo, mais de 20 anos, que escreveu isso aqui, possivelmente, lá pelos anos 60. Então, é uma visão completamente enviesada do que é o capitalismo, do que é a economia de mercado, que induz o que? Uma ideologia, simplesmente uma ideologia. Imagina que na economia de mercado, agora as pessoas são subjulgadas, e o sistema tenta reduzir essas pessoas ao mínimo possível, desumanizar essas pessoas. Outra pergunta sobre a função dos mapas. Imagina o seguinte, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, qual é a função do mapa? Bom, é para informar, o mapa é para localizar as pessoas, enfim. Bom, na prova do Enem, não. O mapa é uma estratégia de dominação. Está lá escrito na prova. Primeiro, é difícil de entender o que aquilo quer dizer. Bom, eu posso criar uma tese de doutorado contextualizando a história dos mapas, os mapas na era colonial, os mapas na era dos descobrimentos, enfim. Mas você sugerir para alunos de 16 anos a 7 anos, adolescentes, que os mapas têm uma estratégia de dominação, ou a principal função dos mapas é essa, de novo, pura ideologia, pura retórica. Você vai, você continua assim na prova, a indústria cultural. A indústria cultural hoje é cheia dos aplicativos, do streaming, das multiplicidades de eventos mais variados. Olha, daria para ir longe nessa discussão. É toda customizada hoje, segundo perfis de público, etc. Bom, a pergunta não, o objetivo da indústria cultural é padronizar as pessoas e tornar as pessoas servas, servas. Imagina usar essa expressão para associar a indústria cultural. O que é indústria cultural exatamente? Que visão boba, visão contrária, inclusive, ao movimento da tecnologia, pelo menos altamente controversa. Só que numa resposta de opção simples, você tem que preencher lá o A, B, C, D e E. Então, você não tem autonomia para controvérsia. Você não pode ter uma visão diferente. Você tem que dizer o que aquelas pessoas querem ler. Então, você tem que fazer uma interpretação dentro de uma narrativa. Então, o que a gente está ensinando nas nossas escolas é o enquadramento dos alunos a uma narrativa. Então, é quase um treinamento. Você tem que dizer assim, o que a narrativa predominante no Enem quer dizer e o que eu tenho que me ajustar para dizer, para não errar, para poder entrar na faculdade. Não é isso. O objetivo da educação é que as pessoas pensem por conta própria, que elas tenham espírito crítico, que elas tenham uma visão mais sofisticada da vida e tal. E não fiquem o tempo inteiro sendo trabalhadas para aderir a uma narrativa, que claramente está colocada na prova do Enem desse ano. Claramente colocada lá. Além disso, me preocupou muito um dado. 60,5% dos alunos inscritos são mulheres e 39,5% são homens. Então, nós temos um gap de 21% de gênero. Ou seja, as mulheres têm 21% a mais de inscrição do que os homens. Está havendo uma enorme evasão escolar de meninos nas escolas. Então, tem um gap de gênero brutal. Isso reflete no ensino superior brasileiro. E a sociedade tem que parar para pensar o que está acontecendo. Pode ser pressão no mercado de trabalho, pode ser todo, de novo, uma narrativa, uma retórica toda, onde o mimino, o aluno homem, tem pouco espaço. Então, ele se sente, de alguma maneira, excluído. Então, tem uma exclusão enorme do ensino médio. Não chega no Enem, não chega na faculdade. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho com a ideologia e pensar no que realmente está acontecendo. E, para mim, os dados do Enem mostram isso com clareza. São dados muito preocupantes. Muito bem. Fernando Schiller volta a conversar conosco. Tem segundo dia, segunda etapa do Enem no próximo domingo. Schiller volta a conversar conosco na quinta-feira. Obrigada, professor. Boa semana. Até lá. Valeu, boa semana, bom trabalho. Um abraço.